A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 E aqui está o vídeo, e aqui está o meu nome. O meu nome é o nome é o nome é o nome, não é? Bez a com o nome, é o nome é o nome. Não, não é? Bez a com o nome. Obrigado, senhoras e senhores. Amém. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.